Tá usando essa criança, né? Tá trabalhando, levando a criança junto porque quer aparecer. Tá amamentando porque quer mostrar a teta. Oi, gente! Dia das Mães chegando. Um monte de propaganda que faz a gente chorar na televisão, né? Aquela coisa maravilhosa. Muito lindo, mas a gente quer fazer um vídeo sobre a maternidade real. A romantização da maternidade é isso que a gente tem tentado desconstruir. Essa maternidade ideal que nós mulheres conseguimos tudo. A gente tem que ser a melhor mãe, a melhor profissional a que sai do parto, já linda, maravilhosa que não aborda o que é ser mãe na nossa realidade. Qual é a resposta que a gente tem que dar a isso? O que eu acredito que é a maior resposta a essa romantização? É a construção de uma maternidade feminista. Essa maternidade feminista, pra mim, é uma maternidade que respeita as nossas individualidades. Marx tem uma frase que ele diz que o homem constrói a sua história, né? Então, as mães constroem a sua maternidade, mas o Marx diz não a partir de qualquer situação, a partir das situações concretas que nos são os dados. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essas questões do mundo real. A Karen fala, terceirização e as novas leis trabalhistas, redução das leis trabalhistas, fazem com que a maternidade passe a ser um período de maior insegurança pra mulher brasileira. Não acha? Com certeza, Karen. As mulheres já são as que mais respondem pelas vagas de terceirização. De cada dez vagas terceirizadas, nove são ocupadas por mulheres. E aí tem um outro dado que é relevante. De cada dez acidentes no mundo do trabalho, oito são acidentes com terceirizados. O que a gente junta? Que as mulheres são as mais terceirizadas, mas são também aquelas que mais se acidentam no mundo do trabalho. Adriana Gomes pergunta, A maior dificuldade é responder a cada entrega de currículo a primeira pergunta. Tem filhos pequenos? Ou, tem filhos? Qual é a pergunta mais frequente que as mulheres escutam em uma entrevista de trabalho? Tem filho? Que idade tem? Por quê? Porque as mulheres são, ainda hoje na nossa sociedade, as principais cuidadoras dos seus filhos. Então, as mulheres faltam mais ao trabalho pra levar o médico, o filho pequeno, pra dar conta das responsabilidades da criação dessa criança. Então, os empregadores, já hoje com a CLT, tratam de forma muito preconceituosa o tema da maternidade. Imaginem com as reformas que o Temer propõe, como a Natieri Rodrigues fala. Fala da reforma trabalhista pras mulheres mães. A reforma autoriza que as mulheres gestantes trabalhem em ambientes insalubres. Vamos lá, gente. Qual a mulher com a menor condição financeira que vai aceitar trabalhar num ambiente insalubre estando gestante? É evidente que apenas as mulheres que mais necessitam daquele trabalho continuarão aí. Portanto, cada vez mais, as mulheres mais pobres terão a sua gestação em piores situações. Daisy Fraga me pergunta assim, quando todas as empresas vão ter que, obrigatoriamente, ter seis meses de licença maternidade? Pois é, né, Daisy? A Organização Mundial da Saúde diz assim, mulher, tu tem que amamentar o teu filho até os seis meses. Daí o mundo do trabalho diz, a tua licença é de quatro meses. Aí a creche diz, eu preciso de um mês teu pra fazer a adaptação de todo o sofrimento que é tentar conciliar essa adaptação na creche com a amamentação exclusiva. A Larissa fala aqui, né, no inverno o baby emenda uma gripe na outra. Tu quer levar ele no médico de novo e ainda escuta do chefe. Agora ele vai ficar bom, né? Porque, é claro, a mãe tá torcendo pra que o filho fique doente pra faltar ao trabalho, né? O burra é essa mentalidade que restringe o direito das mulheres, porque as mulheres que amamentam mais garantem mais saúde pros seus bebês. Possivelmente, elas sejam mães que faltem menos ao trabalho depois pelos seus filhos estarem doentes. A Paula fala, na minha opinião, a maior dificuldade é conciliar o horário de trabalho com o de funcionamento das creches. Nossa, essa é a realidade de todas as mulheres, né? A gente precisa garantir que as creches aceitem o leite materno, que as creches tenham espaço pra amamentação, que as creches garantam, né? E sejam nossas parceiras na construção desse direito que é o direito das crianças e que é negado às suas mães. Mas tem um outro assunto aqui que é um assunto que as mulheres brasileiras têm debatido muito, que é o parto. Eu sonho com um país que as mulheres não sejam fomentadas a fazer, estimuladas a fazer cesáreas na rede privada e quase obrigadas a serem submetidas a um parto normal sem analgesia na rede pública. Nós temos notícias boas, né? Há uma redução no número de cesáreas no Brasil nesse último período. E vejam, quem tá falando isso é uma mulher que não conseguiu ter parto normal, que teve que fazer uma cesariana e que também quer ser respeitada porque teve que fazer o cesariano. É uma redução pequena, mas pra mim ela já é fruto da nossa luta pra mostrar que, sim, as mulheres têm o direito de saberem e de terem informações sobre o seu parto. Quando eu fiquei grávida, eu ouvia basicamente três perguntas. A primeira era tu já comprou o quarto? A segunda pergunta era tu já fez o enxoval? Eu não fiz o enxoval, mesmo que tenha inventado o enxoval em Miami pra mim lindo, maravilhoso. E a terceira pergunta era que dia vai nascer? Não escolhi o dia porque eu tive contrações e tal, eu esperei a minha filha nascer, mesmo que eu não tenha conseguido ter um parto normal. Todos eram assuntos relacionados ao consumo. Gente, pra você debater os temas mais reais da maternidade. Feliz dia das mães pra todas nós que temos os nossos filhos de parto normal ou de cesárea, que amamentamos ou que não conseguimos amamentar, que garantimos a amamentação prolongada ou que temos isso barrado por uma lógica do mundo do trabalho que nos impede esse direito. Pra nós que conseguimos carregar os filhos pra alguns ambientes de trabalho e pra nós que passamos o dia inteiro longe dos nossos filhos, pra nós que deixamos os filhos nas creches ou pra nós que escolhemos deixar com as avós ou com os avôs ou com o pai dentro de casa, pra nós que somos mães solteiras ou que somos mães que carregamos e que dividimos as responsabilidades com os nossos maridos. Feliz dia das mães pras mães de verdade que são muito mais bonitas do que as mães da maior parte da propaganda que nos romantiza e que não nos fala da vida real.